A calúnia, senhor presidente, é uma das armas preferidas, eleitas, por políticos que praticam o jogo sujo, políticos que visejam na lama e que buscam cobrir os seus adversários com lama. A lama da mentira, a lama da mentira constantemente repetida. Essa mesma prática é potencializada por esquemas milionários que acionam máquinas chamadas robôs, que são programados cuidadosamente para trabalhar com constância, espalhando na internet as mais vis-calúnias contra os seus adversários políticos. Tenta-se fixar na biografia de adversários, mentiras sujas, inventam fatos, mancham histórias, destruem reputações, numa prática anônima, muitas vezes replicada por notícias que são veiculadas em blogs sujos, mercenários, muitos deles alimentados atualmente por dinheiro público. É mais do que urgente, senhor presidente, repudiarmos essas práticas, todos nós, essas práticas que não são democráticas, denunciar atos criminosos que na luta política acabam por contaminar a internet. A internet há de ser um instrumento de manifestação, de opinião, de debate, de conhecimento. A internet sem peias, a internet sem entraves de qualquer natureza. Mas é preciso também que se garanta o direito de defesa contra a calúnia e contra a difamação. É possível se defender contra alguém, alguma pessoa, que vincula uma notícia falsa, detrimentosa, contra qualquer um de nós. Mas o que fazer, senhor presidente, quando nós não temos diante de nós uma pessoa, mas um robô? Um robô montado, um aparelho montado para repetir automaticamente as mesmas inverdades. É uma questão difícil, delicada, não há uma resposta pronta. O senador Aécio Neves buscou um caminho institucional, foi a justiça, com o objetivo de denunciar campanhas caluniosas contra ele, levadas a efeito na internet. O meu ponto é político. Eu gostaria, senhor presidente, que este episódio servisse para que, mais amplamente, a sociedade conheça e repudie essa prática suja, irregular, essa prática que é hipocritamente defendida sob falsos argumentos que buscam transformar a vítima em algoz.